Na manhã de hoje, três alunos de uma escola aqui de Palmeira dos Índios foram vítimas de atropelamento. Na ocasião, eles estavam às margens da L-115, próxima à Serra das Pias, quando um carro desgovernado foi em direção deles e os atropelou. O autor do fato se evadiu do local, não prestou socorro. Um dos alunos veio a óbito no local. Dois foram socorridos para andar de emergência em Arapiraca. Nós já identificamos o suspeito. Testemunhas falaram que dentro do carro havia bebida alcoólica. Esse suspeito já responde por uma embriaguez ao volante. O carro foi incendiado pouco tempo depois. Não sabemos ainda se o incêndio foi espontâneo ou se a população revoltada incendiou esse veículo. Estamos procurando esse suspeito. Ele encontra-se, por enquanto, foragido. O inquérito será instaurado. As circunstâncias serão analisadas. O delegado vai decidir se vai indiciar o suspeito por homicídio culposo de trânsito, que tem uma pena de apenas quatro anos, ou por homicídio doloso do Código Penal, que vai de seis a vinte anos. Apoio